Fala pessoal, olha isso, aqui no meu OBS Studio eu não estava conseguindo fazer nenhuma gravação Toda vez que eu iniciar, aparecia esse erro aqui, não foi possível criar um arquivo de saída Verifique o registro para mais detalhes do erro Eu resolvi isso de um método bem simples e eu vou te mostrar aqui agora Você vai fazer o seguinte, você clica aqui na parte superior esquerda em arquivo E agora você clica em configurações Para abrir essa página aqui para você, você vai clicar em saída, essa terceira opção aqui E aqui pessoal, no modo de saída, simplesmente o meu estava simples E eu coloquei em avançado, eu mudei Se você estiver em avançado, você pode colocar em simples para ver se vai resolver Beleza, você mudou aqui, agora aqui na parte de baixo você clica em... Essa parte aqui, você clica em aplicar e depois você clica em ok Perfeito, agora tenta fazer uma gravação para ver se funcionou Observe que o meu aqui já resolve, eu já estou gravando aqui a tela usando o meu OBS Studio Essa simples opção foi suficiente para corrigir meu erro Mas se por acaso no seu não resolveu, você pode tentar isso aqui Ainda aqui em configurações e em saída e em codificador Você vai colocar software, vai estar essa opção aqui de hardware Você simplesmente muda para essa outra aqui, software x264 Aí você clica em aplicar, clica em ok e verifica se resolveu esse problema Outro método também simples é você fechar e clicar aqui no ícone do OBS Studio e executar como administrador Abrir o programa como administrador para ver se se resolve Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários Que como sempre eu te respondo o quanto antes Se esse vídeo te ajudou, olha, deixa seu like e também se inscreve no canal Até o próximo vídeo então, tchau, tchau